Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor O canal da família Tricolor, aquela galera apaixonada pelo Flusão Tem que estar aqui no Quintal Tricolor Então a gente vai falar bastante hoje sobre o Fernando Diniz Que foi o assunto que tomou conta da tarde do torcedor Tricolor Muita gente nervosa, muita gente preocupada com a possível saída de Fernando Diniz Se ele ia ficar no Fluminense, então já bateram o martelo Diniz fica no Flu e a gente vai falar bastante sobre isso dentro do nosso vídeo E vamos também falar sobre Fluminense-Bragantino Jogo esse que acontece domingo às 16 horas Lá no Raulino de Oliveira em Volta Redonda Então fica aí com a gente para a gente estar atualizando vocês Com as informações do nosso Fluminense Vamos começar falando sobre Fluminense-Bragantino O jogo que acontece lá no Raulino de Oliveira Pelo Campeonato Brasileiro O Fluminense está atualmente na quarta colocação do Campeonato Brasileiro Podemos buscar nos aproximar cada vez mais da liderança do campeonato E para isso precisamos vencer do Bragantino no domingo E teremos casa cheia sim Os ingressos para a partida entre Fluminense e Bragantino no domingo Já estão esgotados A nossa torcida mais do que prontamente comprou toda a carga de ingressos que foi destinada à nossa torcida Que a carga máxima do estádio é de 14 mil ingressos Porque não existe a possibilidade de aumentar essa carga Já que o poder público diz que acima de 14 mil Eles não conseguem garantir a segurança de todos os que estarão lá dentro do estádio Então 14 mil ingressos foram disponibilizados E os 14 mil já foram vendidos de forma antecipada Então teremos casa cheia Teremos aquela atmosfera linda Que só a nossa torcida consegue fazer No mundo inteiro Não existe torcida mais bonita do que a nossa Então lá no Aulino de Oliveira nós vamos fazer a festa E tenho certeza que a gente vai conseguir buscar esses três pontos Que são de suma importância Para a manutenção do trabalho que vem sendo feito dentro dessa temporada E para que o Fluminense se aproxime cada vez mais Desse pentacampeonato no Brasileirão Que nós estamos querendo, torcendo e merecemos Que esse título venha para as Laranjeiras Que vai ser revitalizado Não esquece disso não Vamos ter revitalização das Laranjeiras Já está tudo assinado, tudo certinho 7 mil lugares Aí já não é muita vantagem Mas o importante é a revitalização Até para que quem vai visitar Tenha uma imagem mais agradável E passe o dia lá curtindo bastante Porque o passeio por lá é bem bacana Então agora a gente vai falar da notícia Que agitou a tarde Agitou o dia dos torcedores do Fluminense Sobre a sondagem do Atlético Mineiro Para cima do nosso treinador Fernando Diniz E o desfecho dessa sondagem Foi o que nos alegrou O que nos trouxe mais alegria nessa tarde Foi o que nos deu a certeza De que o trabalho que vem sendo feito pelo Fernando Diniz Vai ter continuidade Pelo menos até o fim dessa temporada O Fluminense e o Fernando Diniz Receberam uma sondagem do Atlético Mineiro No dia de hoje E a resposta foi de que Fernando Diniz Não sai do Fluminense Por nenhum dinheiro do mundo Pode vir Barcelona Real Madrid Manchester City Ele vai tomar o lugar do Guardiola já já Pode anotar Então pode vir proposta de qualquer lugar Com a quantia de dinheiro que for Que o Fernando Diniz ainda assim Vai permanecer no Fluminense Porque ele é muito grato Por tudo que o Fluminense fez A gente sabe que Ele sai do Atlético Paranaense Lá atrás ainda Sai desacreditado Muita gente não dá valor Ao que foi feito lá Até porque ele não conseguiu Bons resultados no Atlético Paranaense E o Fluminense O trouxe em 2019 Dando esse voto de confiança Sabemos que os resultados Em campo não aconteciam Mas o futebol do Fluminense Praticado naquela época Já era um futebol muito bom Vale lembrar também Que ele sofreu com Muitas perdas Durante o campeonato A gente perde Luciano A gente perde o Everaldo Com o campeonato iniciando Com o brasileiro iniciando E o Diniz ficou sem algumas peças E os resultados No campeonato brasileiro Naquele ano Não foram nada favoráveis A gente sabe que fim levou Veio Oswaldo de Oliveira Diniz Saiu do Fluminense E o Fluminense De novo Foi buscar o Fernando Diniz Em um outro momento A gente vinha De um campeonato carioca Onde nós fomos campeões Esse ano Só que o trabalho De Abel Braga Não teve continuidade E o Fluminense Trouxe o Fernando Diniz Que estava sem clube E tinha acabado De sair de uma série B Com o Vasco Então ele estava Muito desvalorizado No mercado E o Fluminense Foi de novo Atrás do treinador Dando esse voto de confiança Trazendo o Diniz Por Flusão E falando para ele Olha Vem para cá Trabalha Que você tenha sorte E que você consiga os resultados E ele conseguiu Alguns resultados Até o momento A sorte está jogando Com o Fluminense O que é o mais importante Porque Sorte também É um fator determinante Para lá no final da temporada A gente conseguir Se sagrar Campeão De alguma competição Então o Diniz Se mostrou muito grato A tudo que o Fluminense Fez por ele E eu espero que o Fluminense Procure logo O Fernando Diniz Para acertar Uma renovação De contrato Pelo menos Até o fim Do próximo ano E que aumente Esse salário Porque Se não aumentar O salário Do Fernando Diniz Independente Do resultado Lá no final da temporada Independente Algum clube Nacional Ou até mesmo De fora Vai querer Contratar O Fernando Diniz Isso aí vocês podem Ter certeza Esse efeito Midiático Que está acontecendo Em cima do Fluminense Hoje Com certeza Até o final do ano Não vai se dissipar De uma hora Para outra Eu tenho certeza Que até o final do ano Se o Fluminense Não renovar O contrato Com o Fernando Diniz Nesse exato momento Ele vai sofrer Uma carga Muito grande Em cima Para que saia Do Fluminense Com valores Inimagináveis Porque a gente sabe Que o mercado árabe O mercado chinês O mercado japonês Tem o costume De contratar Treinadores brasileiros E o Fernando Diniz É o treinador Que está no foco Ao meu ver Tirando o Abel Ferreira Lá do Palmeiras O Diniz É o treinador Que vem fazendo O melhor trabalho No futebol brasileiro Atualmente Por conta Da questão do elenco O Abel Ferreira Está em outro nível De treinador O que ele já conquistou E a mudança Que ele vem fazendo No Palmeiras Então ele já está Em um nível Muito acima De quase todos os outros Que estão aqui no mercado E logo após ele Na minha convicção Vem Fernando Diniz Que vem fazendo Um trabalho Excelente No Fluminense Mesmo tendo Um elenco Muito curto E com poucas Peças de reposição Não acredito Que poucas Em quantidade Sim poucas Em qualidade Eu acho que Quando a gente perde Um jogador Do time titular Que é muito importante Muito fundamental A gente não tem Uma peça de reposição Naquele nível Temos sim Peça de reposição Porque o elenco Do Fluminense Está bem chago até Tem muito jogador Para o Diniz Poder colocar em campo Porém Quando esse Outro jogador Tem que entrar A gente percebe Que o nível Dá uma baixada Muito grande Mas o que ficou De importante De lição É que treinador É diferente De jogador Até na forma De pensar Tenho certeza Que se o Fernando Diniz Hoje fosse jogador E não treinador E chegasse De repente Uma proposta salarial Muito maior Ele ia fazer de tudo Para sair do Flusão Porque a gente sabe Como é que funciona Vários e vários jogadores Fizeram isso Com o Fluminense Então Se ele fosse jogador Tenho certeza Que não seria diferente Mas como ele é treinador E como ele é muito grato A tudo que o Fluminense Fez por ele Ele permanece No Fluminense E vamos buscar O pentacampeonato Porque o Diniz E o Fluminense Estão merecendo E muito E claro Que nossa torcida também Que a nossa torcida É a mais bonita Da face da terra Rapaziada Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até agora Não esquece Curte Compartilha Comenta Se inscreve aqui No Quintal Tricolor Dá essa ajuda Para o amigo Neves Dá ajuda Para o Neves Meu cumpadi E segue a gente Também lá no Instagram Arroba Quintal Tricolor Não esquece De ativar o sino E não perder Nenhuma notificação Do canal Quintal Tricolor O canal da família Tricolor Tamo junto família O céu é o limite Para o Fluminense Saudações Tricolores Tricolores E acabou